Um pedacinho do meu coração, o cheirinho da sala, espirrupem na hora que eu comecei o vídeo. Tirem os seus chinelos e relaxem. Hoje, eu vou fazer sonzinhos de boca. Eu vou acabar refazendo alguns vídeos, porque faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Então, vou refazer alguns que eu gosto muito e que eu sei que vocês gostam também. E, enfim, os pedidos também estão abertos, então vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários. Aproveita e coloca uma mensagem pra mim aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. E outra coisa, pra gente engajar o canal de volta, né? Porque ficamos muito tempo aí paradinhos e agora tem novos algoritmos no YouTube. Então, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like aí no vídeo, compartilha com outras pessoas que gostam de ICBM ou que não gostam. Fala assim, que menina doida fazendo ICBM. Mas o importante é compartilhar. É, gente, é isso, os avisos. Já deixa o likezinho no começo, porque daqui a pouco você vai dormir. E aí, no whisky, né? E aí, no whisky, né? Eu só vou falar aqui. Estou sem ar, já. Sou apenas uma senhora. Estou sem ar, já. Estou sem ar, já. Estou sem ar. Estou sem ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que me peça na boca, não pode? Não pode a mamãe dar de batom Procura 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 Hoje até a Leia matou um pouquinho a saudade Você não consegue fazer isso agora eu vou fazer o meu pôr. Eu vou fazer meu pôr.